Queridos irmãos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Sexta-feira chuvosa, finalmente uma chuva necessária, né? Apesar de ela incomodar um pouquinho, mas é necessária porque há muito tempo sem chuvas e parecia até inverno, né? E realmente é necessária essa chuva aí, que ela venha mansa e que faça a parte dela que é importante, né? Vamos fazer o nosso momento de reflexão e depois a nossa irmã Valéria, depois da prece, vai fazer o nosso estudo de hoje, nessa reunião da nossa sexta-feira. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo, divino e amado Mestre, em seu nome, Mestre querido, em nome de Deus Todo-Poderoso, mais uma vez agradecemos a oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, Mestre querido, em nome de Deus, para aprendermos um pouco mais da tua doutrina que tanto nos eleva, nos faz amadurecer e nos conduz com certeza à verdade. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra na noite de hoje, possa ser bem intuída pelos trabalhadores da espiritualidade nesta casa, e que ao final desse encontro, daqui possamos sair amparados e mais perseverantes no tocante à nossa elevação, para que possamos aprender cada vez mais e nos elevarmos cada vez mais. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Valéria. Boa noite a todos. E é bom, né, a gente está mais uma oportunidade juntos, aqui reunidos, e fazendo sempre a nossa parte, né, como disse o Abel, essa chuvinha é necessária, estava precisando, o tempo estava seco, até, vocês me perdoem que se a voz falhar, né, a garganta está meio, está se adaptando aí, agora com essa chuvinha com certeza vai melhorar. Mas a gente tem sempre que fazer a nossa parte, né, e a doutrina espírita, ela nos estimula, ela nos intui mesmo a fazer sempre a nossa parte e fazer o que nos compete da melhor forma possível. Então hoje, eu escolhi aqui para a gente refletir assuntos que estão no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo, de como realmente a gente fazer a nossa parte com esses conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece, com esses recursos que a doutrina nos dá fartamente, basta a gente ter paciência, humildade, para poder entender e compreender tudo isso e mais ainda praticar todos esses ensinamentos que a gente tem aqui com a doutrina. E a gente, dentro do Livro dos Espíritos, que a gente passa aqui por várias perguntas, vários questionamentos, onde a gente se depara com definições do que é o Espírito, do infinito, da eternidade. E muitas vezes, nós, limitados como nós somos, extremamente materiais ainda, nós temos muita dificuldade em compreender o que é que seja isso, o infinito, o eterno, o Espírito, né? Que somos nós, que é indestrutível, que é imortal, porque nós temos um apego realmente muito grande na matéria. Nós sabemos, sim, que somos Espíritos, mas estamos, ora, encarnados, habitando um corpo, sofrendo todas as influências da matéria, como a gente sofre no planeta, principalmente como o nosso inferior. Mas, nesse momento, é importante, ao longo do nosso estudo aqui, a gente vai percebendo isso. Como que a gente pode, de tudo isso que a gente aprende, de tantas coisas que, para nós, ainda, são incompreensíveis, como a gente pode, no nosso esforço, fazê-las compreensíveis e aplicar tudo isso na nossa vida? E o primeiro questionamento aqui, que é feito, que Kardec faz aos Espíritos, para a gente começar a entender, a primeira questão do livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam, Kardec pergunta aos Espíritos, o que é Deus? E a resposta, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a primeira, a primeira questão que Kardec indaga aos Espíritos, o que é Deus? Nós estamos, realmente, submetidos a uma força superior, a lei superior, então, a resposta, ela é clara. Mas, essa resposta aqui, sendo clara e objetiva, ela abarca muitas coisas, que, para nós, ainda, são muito difíceis de a gente compreender. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí, avançando um pouquinho aqui, ó, na questão 10, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe, para tanto, um sentido. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? A resposta, quando o seu Espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, então, a verá e a compreenderá. Aí, vem o comentário de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem, do homem, não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde, muitas vezes, com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas. E ele faz, então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. E a gente vê, Deus é a inteligência suprema. Nós somos inteligências criadas por Deus com esse objetivo, de nos desenvolvermos, de compreendermos, à medida que nós deixarmos a nossa inferioridade, as nossas paixões, compreender melhor essa natureza. Não, não é que Deus vai mudar, não. Quando Deus é eterno, como a gente vai ver aqui, as suas leis são imutáveis, não mudam. Somos nós, criaturas, desenvolvendo a nossa inteligência, que vamos em busca desses esclarecimentos. E, sendo esclarecidos, vamos nos esforçar para colocar tudo isso em prática. Porque o importante é isso. E, entendendo tudo isso aqui, como a gente vai ver, os atributos de Deus, a gente começa realmente a compreender o porquê nós estamos no planeta inferior. Porquê tanta dificuldade, porquê tanta beleza junto com tanta guerra, com tanta violência. Porquê esses contrários, aparentemente contrários. Não, mas tudo está dentro de uma lógica, tudo está dentro de um encadeamento. E, até na nossa vida, quando nós estamos passando por situações difíceis, por provações, por expiações, nós temos, muitas vezes, essa dificuldade de sermos humildes, de sermos pacientes, de compreendermos por que as coisas acontecem conosco. E, com a doutrina espírita, a gente tem esses esclarecimentos. E, com isso, a gente tem que trabalhar, realmente, a nossa resignação, a nossa fé. E, aí, na questão 13, Kardec diz o seguinte, pergunta o seguinte. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceder. Isso aqui é uma definição incompleta e nós já temos uma grande dificuldade de entender isso aqui, porque a gente acha que está tudo errado, que a gente vive num caos e não há caos. Está tudo dentro de uma lógica, dentro de leis que são harmônicas e que foram criadas por Deus. Logo, ele sendo a inteligência suprema, é claro que essas leis também vão ser supremas em amor, em sabedoria. Então, todas as leis que são apresentadas aqui no Livro dos Espíritos, a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei de destruição, aos nossos olhos limitados é sim uma destruição, mas é um planejamento, isso está dentro de um planejamento divino, porque da destruição nasce realmente o progresso, nasce a melhora do homem, mas aos nossos olhos é uma desgraça, aos nossos olhos, os olhos estão tudo de cabeça para baixo? Não, está tudo de acordo com o que tem que ser e nós não estamos aqui por acaso. Então, nós temos ainda uma grande dificuldade em compreender isso aqui, e isso aqui é um resumo do que a gente já pode começar a trabalhar no nosso espírito para compreender que nós não estamos aqui abandonados, que há um gerenciamento, há um gerenciamento sábio de tudo isso que nos acontece, nisso a nível pessoal, quanto a nível coletivo, quanto ao nível do planeta. As pessoas estão aí falando, discutindo muito sobre a teoria maia, de que o mundo vai acabar, pode acontecer? Pode, poder pode tudo, só que nós sabemos que isso é uma especulação, isso é realmente para apavorar as pessoas. Quando nós passamos de 1999 para 2000, também foi isso, que o mundo vai acabar. E se isso acontecer? Pode acontecer uma guerra, uma terceira guerra mundial? Pode, o planeta está sujeito a isso e nós também estamos sujeitos a isso. Só que nós não vamos perecer, o planeta pode vir, sim, como nós vamos ver aqui, que um planeta totalmente formado, ele pode desaparecer, não desaparecer, mas ser transformado. Porque, na verdade, nada se perde, tudo se transforma. E nós também estamos aqui habitando um corpo numa das escolas do universo. Se nós não estivermos aqui, vamos estar habitando outros globos, outros mundos, que são necessários ao nosso aprimoramento. São necessários. Então, nós vamos estar sujeitos a tudo isso. Na nossa vida, a gente está sujeito a tudo, o tempo todo. A gente, às vezes, escuta pessoas que desencarnam muito novas, e que, de repente, num acidente, uma coisa, às vezes, que a gente não dá importância, a pessoa desencarna. Nós estamos aqui de passagem, e é uma passagem muito breve para o Espírito. Porque nós somos eternos. Daí a nossa grande dificuldade de entender o que seja isso. A eternidade. Porque a matéria, a nossa ainda incapacidade de lidar com tudo isso, de abranger tudo isso, ela é grande. Então, a gente realmente se limita, a gente realmente acha e impõe a Deus atributos que ele não tem de ser parcial, de proteger um povo, de ser contra o outro. Não, isso não existe. Deus é um só, ele é único, como a gente vai ver aqui. Fez leis eternas e imutáveis para todos nós, sem exceção. Aqui na matéria, fora dela, já no plano espiritual, em outros mundos. Então, há uma grande lei que está aí a reger tudo. Tudo, regendo a matéria, regendo os Espíritos que somos nós. E vamos nesse entendimento aí. Então, aqui ó. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ou então, teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável, se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, pois, de outra forma, ele não seria imutável, estando sujeito a transformações da matéria. É o único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem de poder na organização do universo. É todo poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa, ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito, seriam obras de um outro deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Esses atributos aqui realmente são muito importantes. E na Gênesis, que também é um livro da codificação, tem um capítulo onde esses itens aqui estão desenvolvidos de forma mais abrangente e a gente realmente começa a entender que nada é por acaso, nada, nenhuma circunstância da nossa vida. Se nós hoje estamos sofrendo, há uma causa. Se não foi uma causa da nossa vida atual, foi uma causa anterior. Nós estamos nessa escola agora, nesse momento. Tivemos um passado, vamos ter um futuro, mas o momento de agora é muito importante. E é importante a gente compreender esses atributos e realmente na nossa ainda pequenez ter a humildade de compreender esses atributos. Porque eles são essenciais, porque aí as coisas começam a ter lógica. As coisas começam a fazer sentido, não só na nossa vida, mas na vida de todos nós que passamos por aqui brevemente ou demoramos mais, que sofremos no plano espiritual ou somos bem-aventurados. Então, nós precisamos compreender isso aqui e compreender que está tudo na ordem. Desde o pequeno, como a gente viu aqui, da organização do micro até o macro. Então, a gente vê daqui de coisas que são do planeta Terra expandidas pelo universo, que também é eterno. E a ciência, a cada dia que passa, descobre mais planetas, descobre. E por que tudo isso? É claro que há um objetivo. Deus não criaria tudo isso para que a gente ficasse só apreciando uma noite com o céu estrelado. Qual é a utilidade? A gente não pode compreender e entender que Deus criou alguma coisa sem um fim útil. Tudo tem uma utilidade na lei da natureza, nas suas leis. E nós vamos compreendendo isso aqui. Aí vamos para uma outra questão aqui. É a questão 55, onde Kardec pergunta o seguinte. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Crem que Deus criou o universo somente para eles. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo, seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ser destinado, esses mundos, a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levarmos à suposição de que tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Orgulho e vaidade sim, e eles destacam bem isso aqui nessa resposta, porque é orgulho. A gente achar que só esse pontinho, só esse pontinho nessa galáxia que já tem outros, é muito grande isso, para nós ainda é muito difícil compreender isso, porque nós somos muito terráqueos, muito limitados, muito terra a terra, muito presos, muito apegados às nossas vidas, aos nossos problemas, e nós esquecemos dessa grandiosidade que nos cerca. E é preciso a gente compreender isso, porque compreendendo isso, isso tudo nos ajuda a nos situar, e a entendermos que nós somos pequeninos, somos importantes sim, mas trabalhar a humildade. Não achar que nós somos os únicos, que Deus criou tudo isso sem um objetivo. Há muitas moradas na casa do pai, Jesus já falava isso lá naquela época, só que claro, a gente ainda não tinha como compreender. E hoje a gente já tem a capacidade, e a gente ainda esbarra com o nosso orgulho de achar que nós somos os únicos, de achar que nós somos os privilegiados da criação. Não há privilégios, não há como atribuir a Deus qualquer uma das nossas imperfeições, do nosso orgulho, da nossa vaidade, em achar que nós somos os únicos. Não! Nós somos parte sim, importante, e precisamos nessa compreensão, trabalhar a fé, trabalhar a confiança em Deus. E aí, Continua aqui, muitas questões que a gente podia ficar aqui, meses, anos e milênios aqui falando, né? Estudando sobre várias questões que tem aqui no Livro dos Espíritos, e a gente se depara com isso, com esses termos do infinito e do eterno. E aí a gente vem aqui para o Evangelho, e vamos estudar aqui alguns pontos que eu separei aqui em alguns capítulos, para a gente compreender como a gente pode, no nosso autoconhecimento, aplicar tudo isso, né? Sair desse externo, sair dessa grandiosidade e vir para dentro. Sair desse universo que nos cerca e voltar para o nosso universo, né? Porque cada um de nós é um universo, com limitações, com potencialidades, cada um de nós tem ali dentro o germe, cada um de nós tem, cada um de nós é, né? Esse germe, esse potencial divino, as leis divinas, elas estão escritas na nossa consciência, para nós a utilizarmos da melhor maneira possível. E se nós não conseguirmos, nós vamos ter outras oportunidades de utilizar essas leis. Mas como a gente pode, desse universo, dessas definições que muitas vezes para nós ainda são muito abstratas, como a gente pode, na nossa vida, na nossa rotina, no nosso cotidiano, no nosso convívio, aplicar toda essa grandiosidade no nosso melhoramento? E aí, a primeira questão que eu separei aqui para a gente estudar dentro do livro, dentro do Evangelho, é a parábola da figueira que secou. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse, Tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que dissera essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, Crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, Verá que com efeito acontece. E é uma parábola. Como é que a gente, às vezes a gente lendo, fala, Como é que pode Jesus ter o dissuado, uma figueira, uma obra da natureza? E aí vem, claro, é um sentido figurado, Porque Jesus se utilizava das coisas comuns, da vida cotidiana, Para passar esse aprendizado para os discípulos. E aí vem a explicação dos espíritos. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, Mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho tem do que solidez, Cujas palavras trazem superficial verniz, De sorte que agradam os ouvidos, Sem que, entretanto, revelem, quando prescutadas, Algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas o que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, Todas as doutrinas carentes de base sólida. O que, as mais das vezes, falta, é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração. A fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém, baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade. Porque dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, Quer dizer que todos os sistemas, Todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, Cairão reduzidas a nada. Que todos os homens, deliberadamente inúteis, Por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, Serão tratados como a figueira que secou. E a gente pode observar, nessa atualidade, No presente do nosso planeta, Quantas doutrinas há como essa figueira seca, Que não dá frutos. Essa mesmo, de entender que Deus cria as almas no momento do nascimento. Que nós só temos uma oportunidade para sermos perfeitos. Que o nosso destino está traçado após a morte. Se nós formos bons, Nós vamos seguir determinados dogmas, Que às vezes não vão nos trazer nenhum fruto, Não vão nos render nenhum melhoramento. Que nós vamos para um céu ou para um inferno. Isso realmente, Essa fé nesses dogmas, Ela está realmente com os dias contados. Porque é uma fé oca, É uma figueira seca. Que esclarecimento isso traz para a humanidade? Muito pelo contrário, Esse entendimento, Ele leva o ser humano realmente a ser cada vez mais egoísta, A ser cada vez mais orgulhoso, A querer o de bom para si, E o ruim para os outros. Estimula o materialismo, Porque se nós estamos aqui, Numa única oportunidade, Eu quero me dar bem. Ou nós estamos falando de algum conceito que prevalece, Que a gente não conhece. Não é isso que a gente escuta? Não é isso que as pessoas vivem buscando? O dinheiro, O poder, A fama, O ter. E o ser? E o ser espiritual? Que é o que sobrevive? O que nós estamos fazendo com ele? Qual é o nosso objetivo? Nós estamos aqui para ser figueiras sedas, Ou para ser árvores boas, Para dar bons frutos? Para nós mesmos, Para os que convivem conosco? Porque essas doutrinas são ocas, sim. A humanidade precisa desse esclarecimento a respeito da reencarnação, A respeito de que Deus é esse de que nós estamos falando, Que não há, Que não privilegia uns que não tem povo, Não. Todos nós estamos submetidos às mesmas leis, Seja encarnados no planeta Terra, em outros planetas, Seja encarnado no Brasil ou em outro país dentro do nosso globo, Não importa. Tudo é regido, como a gente já falou aqui, Por essas leis. E esse entendimento realmente, Leva a humanidade a esse estado em que nós estamos hoje. Do orgulho. Porque não adianta, eu tenho que ser bom, É como fazer isso? É um conflito que o homem vive constantemente. Como ser bom? Como conseguir fazer isso? Como alcançar isso? Se eu só tenho uma única oportunidade? Isso é a maior injustiça que Deus poderia cometer conosco, Falar para nós sermos perfeitos com uma única oportunidade? Se a gente errar está fatalmente condenado eternamente. Como a gente pode, à luz da razão, do bom senso, Admitir essa hipótese? E pior ainda, atribuir isso a Deus, Que como nós vimos aqui, É a inteligência suprema, Causa primária de todas as coisas. A humanidade precisa desses esclarecimentos, De quem nós somos, O que nós estamos fazendo aqui, Para onde nós vamos, Aonde nós vamos ir, Para onde, O que nós vamos continuar. Entender que cada um é responsável pelo seu progresso, Cada um é responsável pelo autoconhecimento, E olha como a gente tem oportunidade, Olha como a gente tem recursos à mão, Ao alcance de todos nós, De divulgar, De compreender, De praticar, Entender que nós estamos aqui, Temos que administrar a matéria, Administrar tudo, Mas isso aqui é uma passagem, Uma passagem rápida, Efêmera, O que é? 100 anos aqui na Terra, Em vista da eternidade, Que é o que nós temos à nossa frente, A gente precisa, Mesmo com toda dificuldade que a gente tenha, De abranger o todo, Nós temos que nos esforçar para entender isso, Então com certeza, Essas doutrinas, Que não levam a humanidade a nada, Que cada vez mais estimulam as pessoas ao materialismo, A fazer tudo por dinheiro, Esse entendimento de que o homem bem sucedido, É um homem que tem bens, Que tem posse, Que tem riqueza, Alguém aqui já viu algum homem, Bem sucedido para o mundo, Levar alguma coisa, Quando morre? Né? Caixão não tem gaveta? Alguém já viu caixão com gaveta? Não, Porque a gente não leva nada disso, Nós temos sim que utilizá-los, Porque nós estamos aqui, É claro que há um objetivo, Como em tudo, De nós estarmos na matéria, De nós estarmos encarnados, Mas não para isso, Não para acumular riquezas, Para acumular coisas, Coisas que vão ficar, Que pertencem ao mundo, Nós temos que aprender e compreender, A estar no mundo, Sem ser do mundo, Sem nos cansar, Nos afadigar pela posse do ouro, Como a gente vê aqui no evangelho, Continuando, Os médiums, São os intérpretes dos espíritos, Suprem nesses últimos, A falta de órgãos materiais, Pelos quais transmitam suas instruções, Daí vem os seres dotados, De faculdades para esse efeito, Nos tempos atuais, De renovação social, Cabe-lhes uma missão especialíssima, São árvores destinadas, A fornecer alimento espiritual, A seus irmãos, Multiplicam-se em número, Para que abunde o alimento, Se porém, Eles desviam do objetivo providencial, A preciosa faculdade, Que lhes foi concedida, Se a empregam em coisas fúteis, Ou prejudiciais, Se apõem a serviço, Dos interesses mundanos, Se em vez de frutos sazonados, Dão maus frutos, Se se recusam a utilizá-la, Em benefício dos outros, Se nenhum proveito, Tiram dela para si mesmos, Melhorando-se, São quais as figueiras, Quais a figueira estére, Deus lhes tirará, Um dom que se tornou inútil neles, A semente que não sabem fazer, Que frutifique, E consentirá, Que se tornem presa, Dos espíritos maus, Isso aqui não cabe só, Para os médios, Que são aquelas pessoas que tem, Todos nós somos médios, Todos nós, Uns com mais potencial, Do que outros, Mas todos nós, Somos capazes, De manter esse intercâmbio, De manter a comunicação, Com esses espíritos, Que convivem conosco, Espíritos bons, Espíritos medianos, Espíritos inferiores, Como nós, Todos nós somos médios, E cada um sim, Tem que fazer, Essa parte do autoconhecimento, Da melhora, Porque a gente também ajuda, A esses irmãos que convivem conosco, Que são nossos adversários invisíveis, Que conviveram já conosco, E aos quais, Nós prejudicamos, E fomos prejudicados, E Deus permite esse convívio, Dos encarnados com desencarnados, Exatamente para isso, É uma via de mão dupla, Nós no nosso melhoramento, Auxiliamos, Eles também, Sendo esclarecidos, Vão nos ajudar, Nos irmano, É uma fraternidade, Que une todos nós, Une espíritos, Que qual a diferença, Nossa para eles, Nós estamos na matéria, Num corpo, Eles já passaram por aqui, Não estão mais, Mas esse intercâmbio, É importante, E é um intercâmbio, Nem sempre, É agradável, Difícil, Muitas vezes, Mas necessário, É necessário, Porque a gente tem que realmente, Aprender, Segundo aqui, A recomendação do evangelho, Amar os nossos inimigos, Jesus já nos disse isso, Amai os vossos inimigos, Reconciliai-vos com eles, Porque isso é importante, São esses instrumentos, Muitas vezes, Os nossos irmãos desencarnados, Que estão convivendo conosco, Nos prejudicando, Fisicamente, Ou espiritualmente, Mas que aí, Está uma grande oportunidade, De a gente despertar, De a gente compreender, O porquê, E fazermos uma análise, Tudo o que acontece, Todas as circunstâncias, Da nossa vida, Nós devemos fazer, Fazer essa pergunta, O que é que essa situação, Que eu estou passando, O que é que isso, Está querendo me ensinar, Por que Deus está permitindo, Que aconteça isso, Se ele é justo, É uma causa justa, Mas o que é que eu tenho, Que aprender, Com essa situação, O que é que eu tenho, Que trabalhar, No meu íntimo, Para me melhorar, Diante dessa circunstância, Né, Essa pergunta que nós temos, Não é pra quê, Porque quando a gente pergunta, Pra quê, A gente se, A gente se rebela, Muitas vezes, A gente fica, Né, Não trabalha a resignação, A gente se acha injustiçada, A gente se acha vítima, Não é pra quê, A pergunta, Quer dizer, Não é por que, Que eu estou passando isso, Mas pra quê, Qual o objetivo, Disso na minha vida, Trabalhar o quê, Né, A paciência, A resignação, A fé, Então é pra isso, Que a gente tem que, Né, Esse é o questionamento, Que a gente tem que fazer, E aqui na missão, No livro, Continuando aqui no evangelho, Tem lá, Missão dos espíritas, Né, Qual é a nossa grande missão? O que é que nós devemos fazer? E é uma comunicação belíssima, Que faz com que a gente reflita muito, E tenha a noção, Da nossa responsabilidade, Né, Não escutais, Já o ruído da tempestade, Que há de arrebatar o velho mundo, E abismar no nada, O conjunto das inequidades terrenas? Ah, Bem dizei o Senhor, Vós que houve exposto a vossa fé, Na sua soberana justiça, E que, Novos apóstolos da crença revelada, Pelas proféticas vozes superiores, E despregar o novo dogma da reencarnação, E da elevação dos espíritos, Conforme tenham cumprido, Bem ou mal, Suas missões, E suportado suas provas terrestres, Não mais vos assusteis, As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, Ó, verdadeiros adeptos do espiritismo, Sois os escolhidos de Deus, Ide e pregai a palavra, É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, Os vossos hábitos, Os vossos trabalhos, As vossas ocupações fúteis, Ide e pregai, Convosco estão os espíritos elevados, Certamente falareis a criaturas, Que não quererão escutar a voz de Deus, Porque essa voz, As exorta incessantemente a abnegação, Pregareis o desinteresse aos ávaros, A abstinência aos dissolutos, A mansidão aos tiranos domésticos, Como aos déspotas, Palavras perdidas eu sei, Mas não importa, Faz-se mista e regueis com os vossos suores, O terreno onde tendes de semear, Porque ele não produzirá, Se não sob os reiterados golpes da enxada, E da charrua evangélicas, Ide e pregai, Ó todos vós homens de boa fé, Conscientes da vossa inferioridade, Em face dos mundos disseminados pelo infinito, Lançai-vos em cruzada, Contra a injustiça e a inequidade, Ide e proscrevei esse culto ao bezerro de ouro, Que cada dia mais se alastra, Ide, Deus vos guia, Homens simples e ignorantes, Vossas línguas se soltarão, E falareis como nenhum orador fala, Ide e pregai, Que as populações atentas recolherão De tosas as vossas palavras de consolação, De fraternidade, De esperança e de paz, Que importam as emboscadas Que vos armem pelo caminho, Somente lobos caem em armadilhas para lobos, Porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas Das fogueiras imoladoras, Ide homens que grandes diantes de Deus, Mais de tosas do que Tomé, Crede sem fazer desquestão de ver, E aceitais os fatos da mediunidade, Mesmo quando não tenhais conseguido Obtê-los por vós mesmos, Ide, o Espírito de Deus vos conduz, Marcha, pois, avante, Falange impotente pela tua fé, Diante de ti os grandes batalhões Dos incrédulos se dissiparão, Como a bruma da manhã Aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, Disse Jesus. Todavia, mais pesado do que as maiores montanhas, Jazem depositados nos corações do homem, As impurezas e todos os vícios Que derivam da impureza. Parti então cheios de coragem Para remover-lhes essa montanha de inequidades Que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Do mesmo modo que vós, Que só muito imperfeitamente conheceis os tempos Em que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo Vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina Se espargirá sobre os dois mundos. E depois elevai a palavra divina Aos grandes que a desprezarão Aos eruditos que exigirão provas Aos pequenos e simples que a aceitarão Porque principalmente entre os mártires do trabalho Dessa provação de rena Encontrareis fervor e fé Ide, estes receberão com hinos de gratidão E louvores a Deus A santa consolação que os levareis E baixarão a fronte Rendendo-lhes graças pelas aflições Que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra O arado está pronto A terra espera Arai Ide e agradecer a Deus A gloriosa tarefa que ele vos confiou Mas atenção Entre os chamados para o espiritismo Muitos se transviaram Reparai, pois, vosso caminho E segui a verdade. É um dos esclarecimentos mais bonitos Que a gente tem no Evangelho. Qual é a nossa missão? Claro quando eles dizem E precisa mesmo A gente sabe o quanto a gente precisa De coragem E de força Porque nós temos sim Essa grandiosidade nas mãos Temos a responsabilidade de estudá-la De divulgá-la Mas de principalmente praticar E para praticar Essa doutrina Que nos esclarece A esse nível Nós precisamos sim De muita coragem Porque muitos vão ser Vão ouvir Vão Vão Estudar a doutrina E não vão compreender Porque a doutrina espírita Ela é muito clara Nesse sentido Nesse sentido A responsabilidade é de vocês O trabalho tem que ser feito Por cada um É ter esses conhecimentos Mas aplicar esses conhecimentos Em nós E sendo exemplos Através dos nossos pensamentos Das nossas atitudes Para que os outros Também se interessem Em conhecer E é a nossa tarefa É realmente Divulgar a doutrina espírita Muitos não vão aceitar Vão realmente Vão ter muitos contraditores Mas toda a ideia nova Toda a ideia contrária Ao que prevalece no mundo Enfrenta isso Jesus quando veio Com a sua doutrina Toda de amor Como que ele foi recebido? Qual foi o destino dele? O que aconteceu com ele? Foi crucificado Porque ele ia Contra Ele ia de encontro Aqueles interesses do mundo E hoje a mesma coisa O espiritismo vem Porque é uma doutrina Que esclarece Que liberta Claro vão ter muitos opositores Mas vão ter muitos irmãos E muitas pessoas Que estão precisando Como nós precisamos Desses esclarecimentos Então nós temos que aproveitar E fazer Desse conhecimento Dessa prática Da doutrina espírita Uma prática verdadeira Trabalhar a nossa fé Confiar em Deus Porque nós Sofremos muito Pela nossa falta de fé E a fé A falta de fé Não só em Deus Mas na gente mesmo Às vezes Em confiar Que nós somos Fomos criados Por Deus E cada um de nós Traz em si Esses potenciais Essas sementes Do bem Do bom E do belo E a cada um De nós É dado Essa responsabilidade De semear Esse terreno Espiritual Para fazer Com que essas sementes Com que esses potenciais Germinem Deem Uma boa árvore E consequentemente Uma árvore boa Ela vai dar Bons frutos Né Então a gente precisa Compreender E realmente Aqui é muito claro Na missão dos espíritas Qual é a nossa Missão Né Com a nossa tarefa Coragem da fé A coragem Das opiniões Próprias Sempre foi tida Em grande estima Entre os homens Porque há mérito Em afrontar Os perigos As perseguições As contradições E até os simples Sarcasmos Aos quais se expõe Quase sempre Aquele que não teme Proclamar abertamente Ideias que não são As de toda a gente Aqui como em tudo O merecimento É proporcionado As circunstâncias E a importância Do resultado Há sempre fraqueza Em recuar alguém Diante das consequências Que lhe acarreta Sua opinião Em renegá-la Mas há casos Em que isso Constitui covardia Tão grande Quanto fugir No momento do combate Jesus Profliga Essa covardia Do ponto especial De sua doutrina Dizendo Que se alguém Se envergonhar De suas palavras Desse também Ele se envergonhará Que renegará Aquele que o haja renegado Que reconhecerá Perante o Pai Que está nos céus Aquele que o confessar Diante dos homens Por outras palavras Aqueles que se houverem Arreciado De se confessarem Discípulos da verdade Não são dignos De se verem admitidos No reino da verdade Perderão as vantagens Da fé que alimentem Porque se trata De uma fé egoísta Que eles guardam Para si Ocultando-a Para que eles Não lhe traga Prejuízo neste mundo Ao passo Que aqueles Que pondo a verdade Acima de seus Interesses materiais A proclamam Abertamente Trabalham Pelo seu próprio Futuro E pelos dos outros Assim será Com os adeptos Do espiritismo Pois que a doutrina Que professam Mas não é do que O desenvolvimento E a aplicação Da do evangelho Também a eles Se dirigem As palavras Do Cristo Eles semeiam Na terra O que colherão Na vida espiritual Colherão lá Os frutos Da sua coragem Ou da sua fraqueza Como eu disse aqui É realmente Importante E é necessário Essa coragem Até porque Não é a coragem Contra outra pessoa Não É a coragem Para se Ver por dentro É coragem Para ver Aquele lado Que as vezes A gente não quer Admitir que tem Não é bom É difícil A gente admitir Que a gente tem Orgulho Que a gente é vaidoso Que a gente ciumenta Que a gente tem Essas paixões Mas não admitir É só adiar o problema Por que não se encarar Por que não admitir Realmente eu tenho Porque ajudado A gente é o tempo todo A gente é orientado Mas preciso é Ter coragem mesmo De se olhar De se confrontar De olhar para dentro De saber que nós Temos essas imperfeições Ainda Mas que depende Do nosso trabalho Deixar de ter Essas imperfeições É o nosso trabalho É individual É intransferível É uma responsabilidade Que a gente tem É procurar Usar o livre-arbítrio Porque nós somos livres Nós vivemos Num planeta De provas e expiações Onde o mal Prevalece O mal As paixões Prevalecem ainda No nosso espírito Nós sabemos disso Isso é uma realidade Influências Nós vamos sofrer Claro Pressões Mas como a gente viu Lá na missão dos espíritas Só lobos Caem armadilhas Para lobos Então nós temos sim Temos sim essa possibilidade De ajuda E como a gente pede Como a gente pode Se beneficiar disso Através da prece Pedindo ajuda Pedindo força E coragem A Deus Para a gente olhar Realmente aquele lado Nosso que a gente Não gosta Mas é necessário Trabalho É necessário Trazer Tudo isso Isso atona Mexer no lago Lá das nossas imperfeições Porque as vezes A gente olha um lago Com aquela água cristalina E aquele lodo No fundo Então as vezes A gente é preciso É preciso A gente as vezes Dar uma sacudida Naquele lodo A água vai ficar turva Num primeiro momento Mas depois as coisas Vão se acalmando É preciso Trazer à tona isso Ver realmente Enxergar esse lado Que a gente não gosta Porque é o único caminho Da gente trabalhar isso Da gente deixar de ser orgulhoso E isso tudo é a fé Isso tudo O que nos move O que nos dá esperança O que nos consola É a fé É uma fé esclarecida Não é uma fé Em algum dogma Que a gente tem que fazer isso Que a gente vindo no centro Toma paz Toma água flutificada Vai estar tudo resolvido Não Isso são recursos Que a gente tem Para nos auxiliar Mas o trabalho principal É nosso É de cada um De nós E para a gente terminar aqui Mais uma passagem Do evangelho Do capítulo Buscar e achareis Do ponto de vista moral Essas palavras de Jesus Significam Pedir a luz Que vos clareie o caminho E ela vos será dada Pedir forças Para resistir Ao mal E as tereis Pedir a assistência Dos bons espíritos E eles virão Acompanhar-vos E como o anjo De Tobia Vos guiarão Pedir bons conselhos E eles Não vos serão Jamais recusados Batei A nossa porta E ela Se vos abrirá Mas pedir Sinceramente Com fé Confiança E fervor Apresentai-vos Com humildade E não com arrogância Sem o que sereis Abandonados As próprias forças E as quedas Que derdes Serão o castigo Do vosso orgulho Tal o sentido Das palavras Buscai E achareis Batei E abrevir Se vos há Então Quando a gente Quer realmente Ser esclarecido E a gente faz O nosso trabalho A gente Com certeza É ajudado A gente é ajudado O tempo todo Só que nós Com o nosso orgulho Com as nossas dificuldades A gente se fecha Para essa ajuda E a prece A gente nos conecta Com esses irmãos Que estão A nos auxiliar Que tem essa tarefa Que assumiram Por amor Que é de nos conduzir No caminho reto No caminho do bem Então Por mais difícil Que seja Esse processo Para nós De interiorização Por mais que a gente Se depare Às vezes com coisas Que a gente não vai gostar Muito É um trabalho Necessário Que nós devemos fazer Mais uma vez Como eu já disse A gente é muito Ajudado A gente é muito esclarecido E nós temos sim Nessa maravilha Como eu digo Nas nossas mãos E cabe a cada um de nós Essa tarefa De entender De compreender E saber Que tudo está No lugar certo Que o caos Não existe Que as leis divinas Estão aí Para ser compreendidas E mais ainda Praticadas por todos nós Muito obrigada E boa noite Façamos então A nossa parte A Valéria Tocou aqui Num ponto Que eu sempre Sempre me chamou Muita atenção Que é A A diferença Clara Entre espírito superior E espírito inferior A gente vê isso Até na nossa vida Na nossa vida diária Por que que a nossa casa Precisa estar cercada Para que Não seja invadida Não é Todo espírito inferior Normalmente O que que ele faz Ele invade O espaço da gente Um espírito superior Até pela elevação Pelo respeito Que tem para conosco Jamais faz isso Como ela colocou aqui Por isso Que você precisa Dar a permissão Bater e dar a permissão Para que ele possa Entrar no seu campo E te ajudar É uma prova Respeitosa Do respeito Que eles tem Para com a gente Né Então façamos a nossa parte Procuremos estar elevados Para que possamos Merecer essa sintonia Possamos Bater E receber ajuda Não é assim?